Música Salve pessoal, aqui é o Pablo Sniper e hoje aproveitando o feriado vamos falar dos 5 melhores revólveres custo-benefício para se comprar hoje no Brasil. Mas obviamente não antes de homenagear ela, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que agora no segundo turno da eleição ela passe na frente e pise na cabeça da serpente, livrando o nosso país do caos completo que está se espalhando pela América Latina. Bem senhores, o quinto colocado foi muito usado pela nossa polícia. Um clássico 38 de 6 disparos e 4 polegadas e tanto o RT-82 sem o reforço de caneta quanto o RT-82S com reforço de caneta ainda é sem dúvidas uma ótima opção de compra. Ele cumpre com excelência tanto a defesa residencial como pode ser usado também no porte com alguns cuidados, é claro, principalmente por pessoas com menos de 1,70m. Nosso quarto colocado também é no calibre 38 e também com 6 de capacidade, mas com 3 polegadas de cano, priorizando o porte velado. Com um recuo bem mais manso que os bulldoguinhos de 2 polegadas e com 1 a mais de capacidade, somados ao seu preço baixo, fazem do 856 uma ótima opção no mercado. Vê-la facilmente mesmo em pessoas mais baixas e com roupas mais leves. Nosso terceiro colocado recentemente figurava entre os revólveres mais vendidos da Taurus, o RT-66. Um 357 com 6 de capacidade, que pode vir com 4 ou até mesmo 6 polegadas de cano. Um projeto muito semelhante ao clássico Smith-Wesson modelo 19, mas que provavelmente será substituído em breve pelo novo RT-66, que atualmente é vendido nos Estados Unidos, e que tem um reforço de cano maior e conta com 7 de capacidade. O segundo colocado chegou a pouco tempo no mercado, mas já cativa um grande público, e se chama RT-65. Um clássico 357 com preço bem acessível, sem miras reguláveis e com 6 de capacidade. Tem dimensões muito parecidas com a do RT-82, mas ligeiramente mais reforçado, e um calibre mais interessante. E o nosso primeiro colocado, infelizmente hoje no dia 12 de outubro de 2022, não pode ser adquirido aqui no Brasil, graças a uma liminar de um dos nossos iluministros. Mas certamente voltará a ser vendido normalmente após a reeleição do nosso atual presidente. O RT-44 é o 44 Magnum mais acessível do mercado, custando praticamente o mesmo preço de um RT-66. Também contando com 6 de capacidade, com 4 polegadas, sendo que 3 são de cano e 1 polegada de compensador, e em um calibre bem mais forte. E mesmo sendo mais forte que o 357, o seu recuo é bem controlável. E também mais tranquilo que um 454 Cazu. Eu diria inclusive que se a tua necessidade for de um revólver de maior calibre, o 44 é mais indicado que o 454. Obrigado a todos que acompanham o meu canal. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!